Então que bom que temos visita. Vamos ir chegando, pessoal. Como os senhores já sabem, eu me chamo Gabriele e essa aqui é minha grande amiga, Ramona. Diz oi pro pessoal, Ramona. Oi, gente. Os senhores devem estar cansados da viagem. Eu e a Ramona preparamos um chazinho para vocês. Se os senhores quiserem, fiquem à vontade. Ramona, a mãe me pediu que você fique bem comportada, que a mamãe já volta, tá? Não é pra chorar. Agora sim, podemos começar a nossa prosa sobre bonecas. A boneca é o brinquedo mais antigo da humanidade. Mas um fato interessante é que as primeiras bonecas não foram feitas para brincar. E sim, como artefatos religiosos. E só eram usadas por curandeiros e feiticeiros. Deixa eu lhes apresentar o meu amiguinho, Barrinho. Vem cá, meu amorinho. Esse aqui é o Barrinho. Ele é feito de argila moldado no forno e tem sua origem egípcia. Antigamente, os egípcios faziam esses bonecos para colocar no túmulo dos faróis e acompanhar eles até o mundo dos mortos. Prontinho. Agora, tem umas meninas que estão muito animadas para conhecer os senhores. Venham cá, minhas gurias. Essas aqui são as minhas gurias de milho. Pipoquinha, verdinha, salgadinha e docinha. As minhas meninas. Os senhores sabem qual é a origem delas? É alemã. Porque a base da alimentação dos imigrantes alemães era o milho. Antigamente, as mães faziam essas bonecas e pegavam na roça, colhavam a espiga mais bonita, pintavam os olhinhos, a boquinha e davam para essas crianças para entertê-las. Enquanto iam fazer, os seus afazeres. Bem comportadas, meninas. Essa aqui é a Gisele, a minha bonequinha de porcelana. Ela é bem frágil e delicada e tem sua origem na China. Tia, ela é um amorzinho, mas tem um problema. Ela e a Barbie vivem brigando. Ai, 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 essas gurias. Tia, a senhora segura a Gisele um pouquinho para mim? Só para eu poder pegar a Barbie, se não eu soube. Bem comportada no colo da tia, hein, Gisele? Já essa aqui é a Barbie. Bem bonita e delicada também. Ela é bem famosa nos filmes, séries e jogos que participa. Ela é tão bonita, pessoal, que quando eu tinha 5 anos, até dei um trato no cabelo dela. Ficou um amor. Vem cá, Gisele, vem cá. Agora você não vai mais chorar, né, também? Ganhar um colinho da tia. Prontinho. Os senhores estão ouvindo essa voz? Já sei. É a boneca de Monteiro Lobato. Rató, Rató, Garelo. A Emília, que nasceu de uma caixa de costura, pano, linha agulha, tomou uma pílula e não parou mais de falar. Bem quietinha. Isso, eu não vou ouvir. Ah, que susto você me deu. Tio, essa aqui é a minha bruxinha de pano. Mas é só o nome mesmo. Ela até nem gosta de achar ele de bruxa. Quem aí tem medo de bruxa? Eu. Tio, segura a minha bruxinha de pano. Talvez o senhor perca o medo. Tenho certeza que serão ótimos, amigos. Além das bonecas que eu falei, existem vários outros tipos. Como as bonequinhas de peso de porta, as bonequinhas de plástico duro, as artesanais. Ou até uma boneca de nó. A Abayume, que tem sua origem africana. Meu Deus do céu, Ramona. Tá na hora do seu lanchinho. Os senhores gostariam de nos acompanhar? Ah, mas então deixamos para a próxima visita. Vou deixar guardadinha para os senhores. Então, podemos continuar a nossa próxima. Dentre as pesquisas que eu realizei, a que mais me chamou atenção foi a da dona Gessy. Que me contou sobre a história da boneca de massa de pão. Dona Gessy só brincava de boneca quando sua mãe fazia pão. Era uma animação danada quando a mãe da Gessy gritava da janela. Gessy! Gessy! Venha, venha! A massa tá pronta! Gessy corria. Chamava todas as suas amigas e iam direto para a cozinha da mãe. Elas faziam massinha, assavam e depois era só diversão. Dona Gessy me contou que o mais legal era quando batia a fominha. Era um chororô danado. Porque uma tinha comido a boneca da outra. Todas voltavam para casa. Mas só na esperança da mãe da Gessy fazer pão de novo. A dona Gessy me contou que para fazermos a boneca de massa de pão, precisamos pedir para a mãe fazer uma massa de pão bem gostosa para nós. Tiramos um pedacinho e vamos fazendo uma bolinha. Essa aqui será a cabecinha da nossa boneca. Que bonitinha! Tiramos outro pedacinho, bem recheadinho. E vamos fazendo uma minhoquinha. E achatamos bem pouquinho, pessoal. Esse aqui será o corpinho do nosso bebê. Agora, a gente vai tirando minhoquinha e minhoquinha. Achatamos um pouquinho. Vamos tirando as partes que ficaram muito grandes. E aqui se formaram os bracinhos. Com o outro pouquinho, o outro bracinho. E com outra tirinha bem pequenininha, a gente vai fazendo as perninhas. E está pronta a nossa bebê. Agora é só botar no forno. Hum... Os senhores estão sentindo esse cheirinho? É uma bonequinha nova que acaba de sair do forno. Uma lembrancinha aos senhores. Aqui. Prontinho. Pro senhor. Aí. Vem cá, minha Ramona. Vem cá. Até que ela se comportou. E olha que é uma tagarela, pessoal. Agora, eu e a Ramona queremos contar um segredo aos senhores. Prometem não contar? Psss. Vem cá, tia. Vem cá. Quando estou no meu quarto, eu costumo olhar para o céu e ver as estrelas. Esta aqui é a minha janelinha dos sonhos. Eu acredito que cada estrela que tem aqui é um sonho que eu realizei. Eu peço que a senhora, tia, venha até a minha janelinha dos sonhos e veja se consegue ver o seu sonho. Mas tem um porém. Só consegue ver o seu sonho quem tem a alma de criança, que é a mais pura. Vem cá, tia. Vem cá. A senhora conseguiu ver? Mais alguém gostaria? Aqui, ó. Aqui, ó. Prontinho. Bem comportado. Esta amostra eu realizei com muito amor, carinho e dedicação. Muito obrigada.